Oi gente, olha só onde eu estou hoje, hoje eu vou ser repórter por um dia aqui na Rede Mídia, no canal maravilhoso E eu vou mostrar tudinho pra vocês, porque hoje nós estamos aqui na live do Gui Ramos e tem muita coisa linda e eu quero mostrar pra vocês Eu sou Tia Quilma e estou como repórter por um dia, vamos comigo! RedeMídia.net, agora com o dono da festa, ele, Gui Ramos! E aí, como é que está o coração? Tamo junto, tamo junto, ansiedade batendo forte, mas tá dando tudo certo, graças a Deus, viu? Muito obrigado aí pela cobertura da Rede Mídia! E ele é muito querido por todos os colegas dele, viu Gui? Todo mundo falou muito bem de você, mas pra chegar aqui hoje foi um corre-corre então, né? Verdade, verdade. Muitos dias de luta, viu? Noites e noites, aperriendo o pessoal da Urbanete, que foi meu ponto seguro, foi o pessoal da Urbanete, viu? E daí, como foi que surgiu essa vontade de você querer cantar e mostrar esse talento todo? Rapaz, 10 de criança eu sempre tive um espírito musical, né? Assim, um toque artístico. Aí daí, por diante, a gente tocou Barreira junto com amigos e vários influências também da cidade. E agora não para mais? Agora não para, só dá um tempo, mas continua, aguarde. Sucesso total. Então já sigam nas redes sociais, curta o trabalho de Gui, que é muito lindo. E qual é o arroba, o pessoal que está em casa, segue você aí. Segue aí, arroba GuiRamosOficial. Manda um abraço para o pessoal da minha família que está acompanhando em casa, meu pai, minha mãe, meu irmão. Amo todos vocês, tamo junto de verdade, viu? Obrigado por tudo que vocês fez por mim desde quando eu nasci, tamo junto. É isso aí, felicidade e sucesso, GuiRamos! Oi, meus amores. E olha só com quem eu estou agora, com ele, que está sendo febre aqui na nossa cidade também, né? E nas cidades vizinhas. Moisés, boa noite! Boa noite! Prazer estar participando desse programa incrível. E vamos embora conhecer um pouco também. É isso aí. E o que é que o pessoal de casa pode esperar da participação de Moisés hoje nessa live maravilhosa? Música muito boa. E eu espero que vocês gostem, curtam bastante também. Vamos embora, vai ser show aqui hoje. E já deixa também o arroba para o pessoal também já começar a seguir, né? Moisés e Jerônimo Underline. É isso aí, pessoal. Moisés vai fazer aquela participação maravilhosa e já segue ele, que tem muita música hoje à noite, não é isso? Com certeza. É isso aí. Galera, e nessa live tem de tudo, viu? Mas olha que figura linda que nós estamos vendo nessa noite. Ela, Maria Anne. E vocês não têm noção do que é que ela é. Miss Brasil e Miss Pernambuco também. Boa noite, princesa! Boa noite, é um prazer estar aqui sendo entrevistada pela senhora. Muito obrigada! Ela é muito linda, pessoal. E como foi a expectativa toda de você ser Miss Brasil, Miss Pernambuco? Me conta. Ai, foi simplesmente perfeito. Eu amo desfilar e principalmente colocar aquele vestido de princesa. Eu fico totalmente encantada. E agora também ela é digital. Pessoal, já sigam muito ela. Então, se ela é modelo, ela tem que também dar aquela desfilada maravilhosa pra gente. Pode ser? Com certeza. Então, foca nela. Gente, é muito lindo. Então, tem muitas crianças, adolescentes que também têm esse sonho. O que é que você pode falar pra elas? Siga em frente, vá longe. Cada um tem seu diferencial. Então, corra atrás dos seus sonhos. Nunca desista por nada desse mundo. É isso aí, gente. Beijos! E agora, olha só quem tá aqui comigo, o Victor Nayar, que também vai fazer participação dessa live maravilhosa. E aí, como é que tá a expectativa pra essa live? A expectativa tá a mil, a mil. O coração tá batendo forte? Tá, muito forte. Dá pra dar uma palhinha pra gente curtir o que é que vai acontecer já já ali no palco? Dá sim, dá sim. Eita, muita voz, viu, pessoal? Então, já curta. E tem arroba, o pessoal em casa já começa a seguir também, né? Diz pra gente qual é o teu arroba. É, arroba Victor Nayar. Já sigam muito, porque a voz é muito bonita, viu, gente? Já já tem mais participação dele lá no palco. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Tá em casa a me esperar. O pessoal e a galera animada. Tinha as tardes com o meu água. Tá em casa a me esperar. E o teu pedido peço que eu vá de um alvoreto. Vou chegar junto pra sentir o superfundo. É minha cena, é a força da natureza. É a força bonita, é a fraqueza dos aquele desse mundo. É minha cena, é a força da natureza. Eu tenho a senha, a certeza, vou dar conta desse mundo. E o gol, e o gol, vou falar na maquijada. Segunda-feira, com certeza, eu tô... É clara oi, não é? Não, não é clara oi. Vou falar só clara. Muito bem. Oi, oi. O que é que oi? Todo mundo só fala clara. Clara oi. Não, eu vou falar clara oi. É clara oi, né? Vou mandar ela se lave. E oi. Espera aí, deixa eu guardar a minha máscara. Então, pode se lavar a minha máscara. Mas eu já estou aqui não, né, Brasil? Triste. Então, se você quer rir, é só vir com o clara oi, né? Com o patatinho e pataté. Clara oi, tá bom? Tem que seguir. Ih, isso mesmo. Sigam muito ela, gente. Olha, foquem no look da Clara. Dá pra dar uma desfilada bem top. Muito bem. Recua pra mostrar. Vai, Clara. Uau. Arrase. Oi, Brasil. Olha só com quem eu estou aqui. Essa figura maravilhosa. Não, é eu. É eu, abeixada. Oi. Sou eu. O que é que manda? Quero saber o que é que você veio fazer aqui. Rapaz, eu sei o que eu vim fazer aqui. Ah, não. Eu vim participar da grande live do meu amigo Gui Ramos. Um cara fantástico. Um cara maravilhoso. Se eu não viesse, eu não vinha. É, se você não viesse, eu não vinha. Foi. Eu só vim por causa do meu patrocinador. Seu patrocinador. E quem é seu patrocinador? O melhor da região. É o Baneto. Se não for lá, segunda-feira eu estou despedido. É complicado, né? É o melhor, é o melhor. Daqui a pouco eu vou entrar no pau. Daqui a pouco. Quem não tem o provedor da Baneto tem que correr atrás disso aí, né? Olha, só faz sofrer. Só faz sofrer. Se não for o Baneto, só faz sofrer. O Baneto, abeixado. Simbora. O Baneto. RedeMedia.net. Agora com mais uma voz top, gente. Tem que respeitar essa voz. Toninho Moraes, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, galera da RedeMedia. Tudo bem com vocês? Estamos aí nessa grande live aí. Expectativa muito boa. Live do Gui Ramos aí, botando para atorar. E vamos falar um pouquinho do Gui Ramos. O que é que é esse jovem rapaz aí, hein? Cara, o Gui Ramos, com certeza, é um jovem promissor, né? É um cara que vem batalhando forte aí no ramo musical. E tem muito futuro. Com certeza tem muito futuro. É um cara muito determinado. Ele vai chegar lá, se Deus quiser. Com certeza. E é importante esse apoio dos colegas artistas também, né? Porque só vocês sabem o quanto é difícil, né? Com certeza. O apoio de toda a galera, toda a massa do ramo musical vai influenciar muito no decorrer da carreira dele. Mas com certeza, com o potencial que ele tem, ele vai chegar longe. Deus quiser. É isso aí, pessoal. E quando ele estiver lá no palco, pode ter certeza que eu vou estar mostrando tudo para vocês. Mas já sigam ele nas redes sociais. Como é que está o seu Instagram? Isso aí. A galera que quiser seguir é o arrobatoninomoraes19. Arrobatoninomoraes19. Esse é o meu Instagram. Vai lá e dá aquela curtida. Segue a gente e dá aquela moral. E vamos simbora. Rede Mídia mostrando tudo para vocês. Valeu! Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Me tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela Me tome cana na minha goela Simbora! 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 A luz está pescando Muito feliz de estar aqui Participando dessa live maravilhosa de Gui Ramos Desse EP maravilhoso Então a gente se sente muito feliz De estar fazendo parte Dessa grande estrutura Top, top, top Muito feliz De verdade E está tudo muito lindo Ele merece, não é verdade? Tudo muito top Organização, cenário Toda a produção que está por trás da live Está todo mundo de parabéns Super top E não me dá beijo também Beijo está diferente Pessoal, já sigam ele nas redes sociais Vocês vão curtir o trabalho dele E dá a vilu já para qualquer festa É isso aí Você que está em casa Não segue o nosso trabalho O trabalho dos timobensos Que estão aqui presentes nessa live Siga Que todos são diferenciados Todos são de parabéns Não só eu Como todos que vão participar Dessa grande live hoje Aguardem, aguardem Olha aí a dica Aguardo pessoal E agora Olha só com quem eu estou Nada mais do que ela Blogueira top É muito mais bonita pessoalmente Viu pessoal Thaís Boa noite Thaís Boa noite Boa noite Princesa linda Gente Pelo amor de Deus Essa mulher aqui Que é encantadora Viu Boca nela E aqui está maravilhoso gente Está top aqui a live de Gui E o que é que você pode falar Para o Gui nessa noite Gui Muito sucesso Como você já está sendo aqui Crescendo cada vez Não só na nossa cidade aí Mas em toda a região Todo mundo está falando em Gui Ramos Então só sucesso Desejo um melhor para você E o que a gente pode perceber aqui Thaís É o companheirismo Dos colegas de trabalho Que está dando aí essa força Isso é muito bonito O apoio O apoio Thaís Ela é muito linda Tem muito conteúdo lindo Para a gente também Hashtag Thaís Silva Hanna Hashtag lá Sigam Sigam com força Sigam ela E de sobra me sigam também Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Com silêncio e minhas palavras Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Pessoal E olha só Quem está aqui comigo agora Esse cara que é fera Canta muito E além de cantar muito Tem um coração enorme É Vertão Batista Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todas as pessoas Que estão nos acompanhando Através das redes sociais Pela rede mídia Comunicações É um prazer imenso Estar aqui hoje Participando desse evento Tão sonhado Pelo nosso amigo Gui A realização do sonho dele Do projeto Para mim é uma satisfação imensa Estar podendo contribuir Com ele de alguma forma E levando alegria Para vocês de casa Que nos acompanham Eu não estou dizendo Que o coração dele É muito grande E Everton me conta uma coisa Dá para sair alguma palinha Alguma coisa do que vai rolar Ali no palco agora Hoje eu vou estar fazendo O de sempre Fazendo Forró das Antigas Que é o nosso carro-chefe E aí já deu uma passadinha De som ali E vou estar tratando Alguns sucessos Como Você fugiu de mim De tropicária Você fugiu de mim Como Se eu fosse nada E a pegada vai ser essa Vai ter muita Forró das Antigas Então Vai sim Vai ter a galera mais jovem Tocando piseiro Como Moisés A Tamira também vai estar aí Tocando piseiro Tocando prega Das Antigas E eu vou estar Com as minhas características Habituais Que é fazer sempre O melhor do Forró das Antigas Que é o nosso carro-chefe De trabalho E o povo gosta Então pessoal Já sigam Everton Batista Lá nas redes sociais Também Por todo o trabalho dele Que com certeza É um talento da nossa terra Deixa teu Arroba Everton Arroba Everton Batista 1 Segue lá no nosso Instagram Lá você também pode ser direcionado Pelo link Direto ao nosso canal E vai conferir nosso trabalho Abraço a todos É isso aí pessoal Já já tem muito mais Para vocês E claro Que ele não poderia Ficar de fora Olha só Que blogueiro top Gente Boa noite Boa noite Gatinha Tudo bom Gente Que mulher é essa É babado Menina Ninguém está entendendo Nada com ela não Está bonita Ela é bonita Meu amor Se quiser né E aí O que está acontecendo Hoje aqui Essa live babada Menina Ninguém está entendendo Nada Está desgostando da festa Amando né É uma coisa diferente Que a gente está precisando disso Principalmente valorizar O que é da terra Exatamente Acho que deveria ter Um empresário forte Que poderia É aquela questão A gente tem que valorizar O que é nosso Hoje eu não vejo Muita valorização a isso Mas graças a Deus Todo mundo está abraçando Está sendo top Tu achas que o teu papel Como blogueiro E muitos outros Que estão aqui também Nessa noite Dá uma força grande né Com certeza É porque um público De um Público de outro São coisas diferentes Cidades diferentes E aí sempre é bom Aí sempre vem Para acrescentar E é ótimo Gente É uma figura Sigam bastante O que é 13 É se quiser O Mar Salado Adoro Pessoal olha só O blogueiro top também Boa noite Marlon Boa noite Curtindo a festa Está top Está top de verdade Parabenizar aí A minha amiga Gui Ramos aí Estrutura top Está bonito de ver E a gente vê Todo mundo apoiando ele Os amigos cantores Estão vindo Estão cantando Dando o maior apoio Isso é importante né Muito importante É um cara Que está começando agora E já está muito estourado Com várias influências De fora aí Então tem que dar moral A quem é da casa mesmo Sabe Porque lá na frente Uma hora A gente vai Pode precisar E ele vai dar Aquele suporte né E esse apoio de vocês Também digital né Que está sempre mostrando Nas redes sociais de vocês Mostrando o talento Que é nosso Para todo mundo Graças a Deus Graças a Deus Eu espero que vários Influências da cidade De Timbaúba E região Consiga um dia Estourar Para o Brasil Isso é muito importante Eu só peço Que não desista De seus sonhos Que uma hora Vai chegar Está vendo E aí qual Arroba O pessoal Que está em casa Está seguindo Marlon Beckham 23 Quem não segue Já segue A Arapuca Está armada Sigam muito Brasil Oi pessoas Lindas E agora Eu estou com O professor Tarsísio Que também Está prestigiando Essa festa Linda Do Gui Ramos Tarsísio E aí Está gostando Olá pessoal Boa noite Está muito bom Aqui a live De Gui É o lançamento Do EPD A gente está aqui Prestigiando Nosso amigo Que ele possa crescer Aqui em Timbaúba E ganhar os caminhos Aforas aí Então está muito bom Aqui a estrutura Está top O pessoal Que está aqui Super de boa Também Então você que está aí Então desceboa A nossa amiga Aqui que é Estourar demais E que muitas outras Pessoas também Apoiem os artistas Da sua terra Que isso é muito importante É esse valor É o valor Então é muito importante Também Nós que somos De Timbaúba Somos de Timbaúba A apoiar O nosso artista da terra Então está começando agora Futuramente vai estar aí Crescendo Vai estar representando Nossa cidade fora Então é importante A gente apoiar Então esse apoio De hoje Nós que estamos aqui É só o começo Então você também Deve apoiar O artista da terra Certo? Isso é muito lindo De ver O Gui é muito amado Muito querido aqui Todo mundo fala Muito bem dele Bastante querido aqui Gui Timbaúba Fora também Tem muita influência Fora também Com o pessoal de Recife Abdias principalmente Outros aí que estão aí Apoiando também Essa causa Então nós também Estamos aqui para apoiar O importante é nunca Desistir dos seus sonhos O importante é lutar E nunca desistir E é isso aí pessoal Beijos e até mais Adeus 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 Primeiramente as suas armas Não me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem ritmo Não tem plateia Não tem bebida Tudo aí Você com raiva me atacando E eu só tô com o peço Ou tronco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro E a rede Mídia Net já tá aqui conectada com a gente Olha só quem tá aqui comigo Já tá no clima dançando E com esse barrigão gente É muito linda Claro Ela Tamira Lima Boa noite Como é que você está? Boa noite minha gente Pessoal da rede Mídia Que tá fazendo essa cobertura maravilhosa Essa repórter gata hoje né Que uma aqui fazendo A reportagem dos artistas Na live do nosso amigo Gui Ramos Que tá aí fazendo Sua primeira gravação do EP dele Promocionar o primeiro trabalho dele Que baixa a gente como artista É dar o apoio a ele né No crescimento dele Desejar tudo de bom E no que a gente poder ajudar A gente tá aqui pra ajudar né Isso é muito importante né Tamira Principalmente no cenário pandêmico Que a gente tá vivendo hoje né A gente tá apoiando o trabalho Dos nossos colegas também Da mesma área né Não é isso? Justamente E até porque Gui Ele é um artista novo né Ele é jovem Ele é praticamente um adolescente né Então assim Ele tá começando agora E ninguém começa do número 10 Eu sempre digo isso A gente só começa do zero Então a gente precisa ir pro 1 Pro 2 né E isso vai acontecer De acordo com o tempo Né Se é o sonho dele Se é isso que ele quer É o que eu sempre digo Ele tem que estudar Ele tem que batalhar Ele tem que correr atrás Né Tem pessoas assim Que querem estourar Do dia pra noite Mas não é bem assim Então eu vejo que ele é um menino Muito esforçado né Ele correu muito atrás dessa live De tudo que vocês estão vendo aqui É de patrocínios Gravação Ele correu tudo atrás Praticamente sozinho Sabe Então assim Isso é muito valoroso E ele sempre liga tanto pra mim Quanto pra Everton Com os meninos Pedindo dicas Né Pedindo se a gente pode ajudar E a gente sempre tá disposto A ajudá-lo Então é uma pessoa que corre atrás Então se eu vejo que a pessoa Corre atrás Né O que eu tenho que fazer é ajudar Né Isso então pronto Então estamos aí Tenho certeza que ele vai ter Um futuro brilhante Se ele continuar desse jeito Ele vai longe E muita sorte pra ele E muita luz no caminho dele A gente tá aqui pra curtir também Pra dançar Pra cantar E ela não para viu gente Esse barrigão todo E o coração fica a mil Pra falar a verdade Eu acho que eu tô mais agitada Depois da gravidez viu Esse que deu um furacão Acho que esse bebê é um furacão Olha e não espere Tamira no palco parada não Viu gente Eu fico agoniada mulher Linda e maravilhosa Então Tamira Bom show Parabéns por esse coração lindo Que teu bebê chega com muita saúde Obrigada Obrigada Quem agradece sou eu Agradeço a todo mundo Peço o pessoal me seguir lá no Instagram Né Central Tamira Com PH Central Tamira Muito obrigada Kima Obrigada Rede Mídia Amo vocês Beijão Beijão de baúba Uau Galera Hoje a gente conheceu Muita gente linda A gente tava aqui na live Do Gui Ramos E deixa eu deixar o meu cháu pra vocês Espero que vocês tenham gostado Sigam bastante o nosso canal Que sempre a gente tá trazendo novidades pra vocês Beijo, sucesso e até a próxima Tchau 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 Tchau